A gente usa esses mil minutos pra estreitar a relação. Deixa que eu anoto. Ah, você vai anotar? Ah, legal. Pô, valeu, hein? Irado, gentil você, né? Obrigada. Como é que é seu nome? Gabriela. Gabriela, prazer, Gabriela. Prazer. Você quer tomar um coco ali? Vamos. Vamos lá. Você tem namorado ou não? Tenho, mas ele não é chiumento, não. Ah, não? Não. Pô, beleza, hein? E aí, todo domingo tem lasanha lá na casa da vovó, né? Todo domingo. E eu adoro lasanha. É sua avó que faz a lasanha? 83 anos, ela que faz sozinha. Olha os cúlios da... Ai, fofa. Muito bonitinha, ela faz sozinha. Ela lasanha toda. Você me passa o número da sua avó? E aí, todo domingo. E aí...